Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e eu vou ver se eu gravo um vlog no final de semana. Agora estou indo ao dentista para fazer manutenção do aparelho. Já tem um tempinho que eu não vou. São oito e pouco e eu vou tentar gravar um vlog no final de semana. Aqui no Rio está um solzinho assim. Está um solzinho meio, tipo, quer chover, quer fazer sol, mas enfim, está um solzinho. Aí vou, se eu gravo sexta, sábado e domingo. Bom, então, até já. Gente, taquei o dedo dentro do olho, olha só. Gente, como é que a gente faz uma coisa dessa? Sem que ele metia o dedo no olho. Agora vai sair o rímel todo. Agora vou sair chorando pela rua. Colocar o celular aqui. Agora aqui eu botei o suporte ainda, porque ainda não comprei, né? Do meu esposo, desse lado aqui, que é aqui para pegar melhor aqui, olha. Eu estou com esse negócio aqui porque eu estou com o documento carro aqui, gente. Eu não ando com o documento na bolsa. Eu ando com o documento sempre aqui, olha. Aí está parecendo que eu estou com o móvel, mas não é isso tudo não, hein? Ah, fechou a porta? Fechou a porta? Olha aqui, a nova não era, vai fechando. Sai daí. Ó. Deixa a chave lá na porta. Abre e deixa, aí fecha por ela, leva a janela, porque massa sem chave. Abre e deixa, aí fechou a porta. Abre e deixa, aí fechou a porta. Ai, eu estou vendo que o Bruno está se escondendo ali, está quase caindo fora. Quase caindo fora da porta para poder não ser gravado. Ai, ninguém vê. Acho que nem a Isabela vai querer aparecer, Daniel. Ela só aparece agora porque... Ela era pequena. Ela não queria aparecer, Daniel. O sinal demora pra caramba. Cheguei aqui agora no estacionamento onde eu sempre deixo. Aqui, ó, que eu mostrei outro vídeo aí. Estacionamento bem grande. Mas quem toma conta aqui, as flaneirinhas, já tem um me olhando ali. Acho que aquele que está ali embaixo, ó. Que veio da outra vez, se ver dele. Ai, aqui onde eu coloco, aqui ninguém cobra. Mas agora já estão passando a cobra, porque estão voltando o carro aqui. Só que quando eu coloco aqui, não tem ninguém, quando eu volto, eu não passo. Lá pra baixo, aqui eles ficam muitos flaneirinhas de vídeo aqui o lugar pra poder cobrar. Impressionante. Aí é que vocês veem o Brasil da gente. A igreja católica é enorme. Aí eu deixo o carro, não. Aí eu vou deixar agora, agora eu vou no dentista, né? Lá no dentista eu não vou gravar não, porque tem algumas pessoas que eu nem conheço do YouTube e eu fico com vergonha. Tchau. Aí, gente, estou indo lá agora. Eu estou gravando aqui pra mostrar pra vocês aqui como que é bonito esse lugar. A chandelinha vai ficar olhando pra minha cara aqui, né? Aqui embaixo, ó, onde eles ficam ali, ó, tá vendo? Se botar o carro aqui embaixo, você tem que estar de jeito. Ali em cima onde eu deixo, lá... Ali em cima onde eu deixo, geralmente eles não costumam cobrar, não. Mas aqui embaixo, demora, tem que pagar. E eu estou no meio da rua agora e todo mundo olhando pra mim, achando que eu sou alô. Vem, Bruna. Aqui eu estou no centro de Campo Grande, ó. Aqui é uma casa do... Casa do Cordeste. Agora sim, eu estou no centro. Agora sim. Papai, é, a gente tem que puxar muitas vezes, né? E isso é o que eu vou te dar o mais importante, porque, vamos lá, do meu Pai que morre. Teu Espírito, então é só cantar, pra Cristo exaltar, em Sua glória quem será este lugar? Vem roubar, sim, vem roubar, vem roubar, sim, vem roubar. Em Suas mãos Deus tem o mundo inteiro, em Suas mãos Deus tem o mundo inteiro, em Suas mãos Deus tem o mundo inteiro. Em Suas mãos Deus tem o mundo inteiro, em Suas mãos Deus tem o mundo inteiro, em Suas mãos Deus tem o mundo inteiro. Vem roubar, sim, vem roubar. teus abraços de amor a me proteger teus sorrisos papi epa papi sobeu é tá filmando não caramba olha o jeito que eu to só sai e sai só pego outro copo que ai eu corto o sapato pego um copo bem bonito pego um copo porque ai eu corto o sapato meu pai eu to aqui dia das mães vim aqui passar com minha mãe meu pai toda a família aqui parabéns dia das mães estou muito feliz está todo mundo aqui reunido e é isso ai saúde e felicidade para a sua esposa parabéns ai para todas as mães o dia de hoje especialmente ai para minha esposa essa parada ai vai andar o mundo todo um abraço vai papai pico você agora bora papai vim toma boca papai pico no momento está feliz dia das mães para todas as mães do Brasil beijo feliz dia das mães para todas as mães do Brasil feliz dia das mães para todas as mães do Brasil em especial para minha esposa e para minha mãe papai pico feliz dia das mães para todas as mães especialmente para minha esposa que está aí gravando eu e tudo de bom e um ótimo domingo mas vai ficar arrasou né feliz dia das mães ai para quem tiver a venda ai mais tarde ao vivo ela vai gravar e postar ai no facebook youtube velho vai dar um feliz dia das mães aqui todo mundo está falando a mensagem fala ai para mamãe fala mamãe hoje vai falar mamãe não com bigode das mães vamos lá piloto com bigode tudo piloto caça ai manda mensagem ai do lado de casa fala para a tia também fala para sua tia aqui também vai cortar isso vai parar fala filho para de gravar fala ai que você está muito feliz que você passou em segundo lugar para a faitec fala você é muito vergonhoso você é igual o Lincoln para filho Lincoln sem ralar ele feliz dia das mães para mamãe manda beijo manda beijo manda beijo vai dar beijo mamãe dá beijo mamãe dá beijo mamãe aqui na mamãe dá beijo mamãe dá beijo mamãe agora estamos indo embora agora ela está aqui dormindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí